Há um século, a Scania fabrica ônibus no mundo inteiro. Para comemorar a evolução destes veículos, a montadora acaba de lançar uma promoção incrível. Nunca foram tantos pacotes. Dê uma olhada nos benefícios. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta trazendo uma novidade para vocês. Um pacote de 100 anos de ônibus. São vários pacotes e nós dividimos eles em grupos de manutenção. Vocês vão ver neste manual, onde estão subdivididos em grupos de manutenção. E essa promoção é válida em todo o Brasil e vocês vão poder conectá-la com a sua manutenção. A sua manutenção vai ficar conectada diretamente com todos os pacotes de serviço que nós temos. E esses pacotes de serviço vão facilitar a vida de vocês, porque ele vai estar incluso a mão de obra e peças. Ou seja, você vai negociar diretamente com a concessionária somente o pacote de serviço. Pacote como este, que é o bracinho da suspensão, o bracinho da barra estabilizadora, que é um braço reforçado a um preço competitivo e um pacote já com mão de obra inclusa. Temos também a parte de freios, tanto o tambor de freio dianteiro e traseiros estão inclusos nessa promoção, incluindo peças de serviço, troca de lona, troca de molas. Então, isso tudo no único pacote de serviço. Temos também os pacotes de filtros, que estão abrangendo todos os filtros para uma revisão L, uma revisão mais completa com todos os filtros. São filtros esses para uma manutenção rápida e simples. E eles também estão inclusos peças e mão de obra especializada no concessionário. Ou seja, fica fácil e rápido você conectar uma concessionária e adquirir os pacotes de serviço. Você pode, através de um representante mais próximo de vocês, conversar com ele que ele vai explicar a composição de cada pacote que está incluso dentro disso. É muito interessante e muito oportuno vocês conectarem o seu plano de manutenção com os nossos pacotes de serviço. Vejo vocês numa concessionária Scania. Obrigado! E lembrando que os valores das promoções dos pacotes já estão com mão de obra inclusa. É a garantia de um serviço especializado. O preço fixo vale para as casas Scania do Brasil inteiro. A promoção é válida até o dia 30 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Confira outras promoções. Pacote revisão do sistema CS Opticruz Série 4. De R$ 1.883,57 por apenas R$ 1.432,97. Pacote reforma de motor 124 com pistão Série 4. De R$ 16.262,37 por apenas R$ 8.758,95. 46% de economia. Repara o motor de partida Série K. De R$ 1.298,18 por apenas R$ 1.143,25. 12% de economia. Pacote barra estabilizadora traseira Série K e Série 4. De R$ 2.99,86 por apenas R$ 7.97,70. Tambor e lona dianteira e apoio 8 polegadas AF 557 Série K e Série 4. De R$ 2.294,05 por apenas R$ 2.193,98. Pacote pulverizador DC 11, 03, 04, 08 e 09, Série K e Série 4. De R$ 2.016,92 por apenas R$ 1.737,66. Com os pacotes 100 anos de ônibus Scania ficou mais fácil economizar. A Scania oferece mais uma solução para que você só receba elogio dos seus passageiros. Adquira gratuitamente o seu manual. Ligue agora no 0800-770-0059 e saiba qual a casa Scania mais próxima de você. Música 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 Música